A violência que alcança o trabalhador, o cidadão que chega em casa ou que vira boato e causa a morte de uma inocente não pode justificar a justiça com as próprias mãos, que é crime. Acompanhe essas histórias que a gente mostra a partir de agora. Dinheiro fácil. É assim que os bandidos enxergam os postos de combustíveis. Esse tipo de comércio é um dos alvos preferenciais dos assaltantes. Dados da Secretaria de Segurança Pública do Distrito Federal revelam que em todo o ano passado foram mais de 1.400 roubos. Você tem que partir dos governantes que estão no governo, no poder, tomar a solução. Porque os bandidos estão matando e assaltando mesmo, sem pena, sem piedade. O bandido está solto. O local também é perigoso para os usuários. Neste, um caso que chamou a atenção. As imagens do circuito de segurança mostram o homem de camiseta branca correndo. Mesmo assim é atingido por pedras e pauladas na cabeça. São três agressores. Eles não param até o homem cair no chão, desacordado. A vítima é um caminhoneiro acostumado a dormir às margens da rodovia entre Goiânia e Brasília. Esses bandidos aí furtaram a carga desse caminhoneiro. E nesse dia aí, esses caminhoneiros aí viram ele numa esquina e foram tirar a satisfação. Quem conta os detalhes do crime é um funcionário do posto de combustíveis. Infelizmente, a gente é refém disso do que está acontecendo. A gente não pode tomar nenhuma atitude. E sei por quê. A gente está aqui todos os dias. A gente preza o nosso serviço. E como esses bandidos aí são da redondeza, a gente tem muito medo de tomar qualquer tipo de atitude aí. Na hora lá, ele estava pedindo para o socorro. Mas, como vocês podem observar, infelizmente a gente não pode nem entrar. O máximo que a gente pode fazer é ligar para a polícia e rezar para Deus para que eles consigam chegar a tempo. Muita revolta, sim. Porque o caminhoneiro ali é um trabalhador. Na grande maioria das vezes, a família está a quilômetros e quilômetros de distância. Não sabe nem o que está acontecendo com ele. Diante da criminalidade, o posto deixou de funcionar 24 horas por dia. É porque durante a madrugada, os bandidos atacam mais. As imagens mostram que essa caminhonete, que estava estacionada, foi arrombada por dois homens. Infelizmente, a onda, o assalto do posto de gasolina aumentou muito, mas muito mesmo. E as autoridades não estão fazendo nada para rever a situação aí. A senhora já foi assaltada? Já. Como é que foi? Vixe, foi terrível. Eu não esperava, né? O rapaz pulou na minha frente de capu com a arma na mão, né? Pegou desse lado direito aqui a minha bolsa. E foi muito, muito ruim. Muito, assim, que eu nunca tinha sido assaltada, né? Levei um choque, um susto, né? Mesmo sem reagir, Cleiton Padilha, de 27 anos, foi cruelmente assassinado com um tiro na cabeça. O assalto aconteceu no dia em que ele era o encarregado da limpeza do banheiro de uma lotérica em Lusiânia, cidade do interior de Goiás. Os criminosos queriam ter acesso ao cofre, mas Cleiton não tinha a chave. Revoltados, eles espancam o rapaz e não hesitam em apertar o gatilho. Ana Cleiton é outra vítima da violência. O filho dela foi assassinado quando ele tinha 29 anos de idade. A segurança meu filho teve enquanto eu carregava ele. Depois que ele teve que ir para o mundo, eu não sabia nunca se ele ia voltar. O jovem voltava da academia e estacionou o carro em frente ao prédio onde morava. Ao perceber os bandidos, correu, mas foi atingido por um tiro e morreu. Hoje, lidar com isso, eu estou lidando sim, mas eu estou com tratamento psiquiátrico, com tratamento psicológico, para poder falar desse assunto e continuar vivendo. E minha família toda está assim, dilacerada. Não tem como fazer reuniões de família, porque a gente ainda não está preparado para a ausência dele. Outra família destruída, dessa vez em Santos, no estado de São Paulo. Uma dona de casa, mãe de duas crianças, Fabiana Maria de Jesus, de 33 anos, foi espancada até a morte pela vizinhança. A confusão foi provocada pelo retrato falado de uma mulher que raptava crianças para magia negra. A imagem foi divulgada em uma rede social. Bastou a dona de casa ser confundida com a criminosa, para que fosse covardemente agredida por dezenas de pessoas. É o mundo acabando mesmo, porque todo dia a gente liga a televisão, o que passa na televisão é só... Quando você liga um canal, bota num canal, pessoa morrendo. Bota em outro, pessoa morrendo. Nosso mundo está sendo destruído pela luz humana, pelas pessoas. Fazer justiça com as próprias mãos é crime previsto no Código Penal. A pena é de detenção de até um mês, além da pena correspondente à violência. O nosso Código Penal, ele tem uma previsão legal de crime, que é para quando o agente, ele toma a justiça, ele faz a justiça com as próprias mãos. Então, em vez dele buscar a justiça para valer aquele direito dele, ele acaba usando violência ou grave ameaça para fazer essa justiça. Ele toma o direito de fazer a justiça para si. Nesse caso, os agressores também podem ser acusados de homicídio. Eu acho que o Brasil é um país muito violento. Não tem política de segurança, não existe interesse do governo em dar segurança para a população de Brasília, do Brasil, inclusive. Eu acho que o Brasil é um país muito violento. Roubo, assalto, essas coisas, porque o roubo sempre vem seguido de morte, isso aí é que preocupa a gente, né? Este especialista no assunto lembra que a mídia também influencia o comportamento da população. O que a mídia fala tem um peso muito forte na sociedade. Às vezes, o que a mídia fala pode não ser nem a verdade, nem a realidade, né? Tudo é questionável, mas a sociedade, às vezes, admite aquilo como se fosse uma verdade incontestável. A mídia tem que ter muito cuidado para falar. Cabe ao jornalista evitar que se exacerbe esse sentimento de revolta que pode gerar linchamentos e injustiçamentos com as próprias mãos, a partir da sua própria responsabilidade jornalista. Nós temos uma responsabilidade com a consequência do fato. A mídia tem que ter muito cuidado.